Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desejo muito obrigado por sua presença do outro lado, de Jardim das Carícias, texto 123. Suas mãos, ok? Suas mãos. Na noite do nosso primeiro encontro, foi a mão direita da minha bem-amada, que no cumprimento gracioso me enviou o seu coração e a sua boca. Na noite do nosso primeiro encontro, foi a mão esquerda da minha bem-amada, que abriu o seu vestido, a fim de que meus beijos lhe pousassem nos seios. Por isso e por tudo que lhes devo ainda, cantarei sempre as mãos da minha bem-amada. Dor, ó dor, porque despertas. Perdoai-me, amigos, por ter renunciado às minhas ambições. Esqueci que minha amada havia partido e não é possível lembrar-me de outra coisa, senão do gesto de suas mãos sobre os olhos em lágrimas. E aqui termina este texto. Bye, bye. Tchau, tchau.